Salve galera firmeza, eu sou o Felipe, sejam bem-vindos ao Kamikazes Clash, o canal da guerra. Clash Royale na tela pra vocês galera, vou trazer um ataque aí, compartilhado aí pelo Davidson lá no clã. Achei uma batalha bem top aí, vim trazer pra vocês principalmente pela formação dos decks aí, onde o inimigo utiliza aí o corredor, tem a X-Besta e tem a P.E.K.K.A galera. Já o Davidson vem com um deck aí um pouco mais leve, trazendo também o corredor, só que vem com Bárbaros, Horda de Servos, Lápide, Arqueiras. Então foi uma batalha muito top aí, vocês viram o deck do inimigo aí, tem com duas cartas aí épicas, cartas raras. O Davidson já vem com cartas mais comuns, algumas cartas aí raras. Então o cara veio pesado, veio com P.E.K.K.A, com X-Besta e o Davidson com tropas mais leves. Então vai ser uma batalha aí com umas estratégias totalmente diferentes, opostas uma da outra, os decks. E por isso eu achei interessante, o cara já começou com tudo ali, veio com P.E.K.A de um lado, Bombardeiro por trás. E o Davidson soltou uma Lápide ali pra atrapalhar um pouquinho a P.E.K.K.A. Agora soltou os Bárbaros por trás ali pra poder destruir o Bombardeiro. A P.E.K.A não conseguiu chegar ali na primeira torre ali do Davidson. Aí o cara lançou uma X-Besta lá do outro lado, X-Besta nível 2 já, galera. X-Besta, se souber usar, é top demais. O Davidson tentou dar uma investida ali na torre da direita com corredores, mas conseguiu tirar ali um dano da torre dele. Mas a X-Besta acabou mirando ali nas tropas do outro lado. E aí o cara meteu uma X-Besta e já meteu um corredor também naquele lado. A X-Besta já tinha atirado mais da metade da torre. O corredor veio e logo no começo do ataque já mandou pra casa do caralho uma torre do Davidson. Tem aquela batalha que você olha e fala, já era, fodeu, malandro. Mas o Davidson não desistiu. Esse jogo é muito top por conta disso. Clash Royale, cada batalha aí que você tá perdida e consegue virar, ou batalhas que você tá ganha e consegue perder a batalha, o seu inimigo virar. E aí o Davidson agora vai ter que investir aí, fazer ataques pesados. Veio uma horda de servos no lado esquerdo. O corredor brotou na tela. O corredor é o cara do jogo, galera. Eu tenho visto aí que o corredor a partir do nível 4, pra galera que tá na Arena 4, Arena 5, ele é top demais. O Davidson quase levou a torre da esquerda. O cara fez a mesma coisa. Lançou X-Besta, lançou o corredor. Só que agora o Davidson já tava mais ligeiro. Conseguiu defender bem ali com as suas tropas mais leves. Horda de servos atrás pra levar a X-Besta. O cara teve que jogar a flecha. Gastou elixir. Davidson lançou o corredor. Levou a X-Besta dele à torre da esquerda. E agora a batalha tá empatada, faltando 30 segundos. O Davidson encheu o campo ali de tropas leves, galera. Com duas lápides, arqueiras. Conseguiu levar a torre da direita ali, utilizando ali a bola, aquela, o Fireball. E agora é tentar se defender, galera. Porque tem muita pouca vida ali a torre dele. Conseguiu se segurar ali. Fecha flechas e consegue segurar o finalzinho do ataque ali. Batalha top do Davidson. Obrigado aí, Davidson, por compartilhar com a gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, galera. Se gostou, deixa seu like. Compartilhe o vídeo. Ajude o canal aí a crescer. Isso é o que incentiva a gente aí a tá fazendo vídeo. A tá trazendo aí mais conteúdo pra vocês. Se não é inscrito, se inscreve no canal pra tá acompanhando aí sempre mais vídeos de dicas, estratégias. Tudo sobre guerra, valeu? Forte abraço, até a próxima. Fui!